Muito obrigado. Mais uma vez muito obrigado pelo convite. Foi um prazer voltar aqui a Ilegal Santo António. Disponham-se sempre de mim. Há aqui um bocadinho do meu coração. Há algumas zonas do país. Não são palavras para palmas, são palavras de discurso. São palavras nem de dentro. Não são palavras para discurso é outra coisa. E agradecer-vos mais ou menos o convite. Disponham-se sempre de mim. Felicidades aqui nesta terra. Tinha harmonia. Tentando aqui fazer o melhor possível. Esta coisa de nascer português é uma profissão difícil, mas não é impossível. Digam-me lá qual foi o povo da Europa hoje, 4 de novembro, que teve o dia que nós tivemos. Vejam lá se lembram de algo. Não pode estragar isso. A gente pega nisto e desenvolve. Pegar nisto e desenvolver. Eu estava na minha casa aqui em baixo, com a minha mulher, e estava a olhar para o mar, antes de ir para aqui cantar, e a dizer assim, se isto não é o paraíso, eu não sei o que é o paraíso. Agora, a gente também não pode abusar, não é? Temos que fazer o possível. Dar um jeito. Não sei para dizer, eles que façam, eles que pensam, eles que digam não. Cada pessoa tem que dar o melhor de si. Nós é que temos que dar o melhor de nós. Força a vida real de Santo António. Um grande abraço e muito obrigado. No castelo ponho um cotovelo, em alfana descanso uma vez, e assim desfaço do ver, de azul e mar. À ribeira encosto a cabeça, almofada na cama do tejo, com lençóis bordados à peça, na campareira de um beijo. Lisboa, menina e moça, da luz que os meus olhos veem, teus seios são as colinas, pregão que me atrasa à porta, cidade a ponto luz, doalha à peira-mar. Lisboa, menina e moça, doalha, cidade mulher da minha vida. No terreiro, eu passo por ti, mas da graça, eu vejo-te nua, quando um povo te olha, se rio, és mulher da lua, e no bairro mais alto do sonho, ponho o fã, que sou vivente, água ardente de vida, e medro, que me faz, cantar, Lisboa, menina e moça, Então, acabar em festa, mesmo em festa, todos para casa em festa, mas pedindo licença aos que não estão a cantar, para cantarem também. Não sei se já repararam, em relação a 2018. Portanto, está previsto aumentar o pão, aumentar a eletricidade, para vos dar boas notícias. Mas, não está previsto nenhum imposto, para vocês cantarem. Para mim, é que pode aumentar um bocadinho o imposto, porque é até profissão, mas não para vocês. Aproveitem esta venece, cantem, porque isto não paga imposto. Menina, tão pura, varina, ternura, mas todos e todas, está bem? Não é só, assim há alguns timidamente, está bem? Pronto, vou dar assim um bocadinho agora, de jeito de Rádio Nacional. Everybody now. Lisboa, menina e moça. Menina. Faltam os homens, mas piorou bem. Tá? Lisboa, menina e moça. Menina. É. Da luz que os meus olhos veem. É. É. Teus seios são as colinas. É. É. Pregão que me atrasa à porta. É. 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 Cidade a ponto de luz. É. 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 Toalha à beira-mar. É. É. Lisboa, menina e moça. É. 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 Obrigada. A canoa, vejam bem, de princípio uma canoa para pôr aqui a casa. Muito obrigado. Força. Ok? Um beijo para todos. Em qualquer dia, tudo bom. Força, Vila Real Santatório. Obrigada. 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 Obrigada.